Ai gente, eu não sei que bicho jogar, velho, quero só testar o pingo aqui, ver se tá pod, que eu vou jogar aranha Tira as skins que eu tenho pra aranha, acho que eu já gravei com todas essas, então Gente, essas skins veio na loja, eu não peguei, com cartão, dava pra pegar Ai bicho, acho que eu vou passar daqui, tem um cartão, vou usar Nem sei que build que eu fui Ok, nossa esse mapa é muita cara da skin da aranha Vejamos Acho que vai ter alguém bem aqui Tem, Amelie the Butterfly Mujica, nossa Mujica é um ícone, nossa, achei que ia pegar no babado da menina, nos insetos Cadê essa cachorra? Perdi ela Tem gente nessa máquina aqui Já que eu perdi a filha da puta, então vamos pra outro O bicho tem speed hack também, aí é foda Toma Acho que eu não passo em pallet, você acha que eu tenho medo de você? Aberração Ah, eu dei essa boneca, sabia? Toma Mas já vai três máquinas, né? Porque esse jogo é assim Eu demorei pra matar também, então Justo, tem o que fazer Se você mata rápido, vai três máquinas Se você demora pra matar, vai três máquinas também Então Gozada nas costas Ah, foi no inseto Dá um early mesmo Bufo, bem nas costas Queridinha Pode ir Jurou, né, aqui Nossa, meu ping tá 147 Amo Nossa, no jogu dv faz uns cinco dias Por causa do ping Aí agora é que melhorou Ah Que sonsa Vou matar isso aqui logo Aí eu vou na droga Porque uma nas costas dela, ela já cai Ah Bufo, querida Essa máquina aqui tá boa Ai, queridinho Simang, queridinho Tu acha que é você é quem? Ai, Seer Tenho muita dó de você Ninguém vai salvar esse lixo Apenas Vou colocar um peeper Só pra eu saber Onde é que eles estão A Melly de Butterfly Tá vindo ali Errou, né Você não vai formar coruja Nas minhas costas, não Bufo 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 Toma Ai, que sabor Vai morrer Bufo GG Amo Ai, amo que meu ping tá bom Espero que na próxima também esteja, né Vamos ver se é isso Vamos lá, então Ai, gente O mapa do parque Ele é meio triste pra aranha Então, o que a gente vai fazer Vai jogar de aranha mesmo assim Porque peguei a skin Tem que usar, né Fios E é isso Eles disseram que vão fazer um rework Nesse acessório dela, né Eu não sei se fizeram Eu não tenho ele E eu acho que eu não vou pegar Por quê? Vai vir skin pro violinista Aquela skin belíssima Achei muito bonita Talvez eu compre Pra ter esse gameplay Talvez Não, é uma certeza Talvez Né Supostamente eu vou comprar aquela skin Aí eu já coloquei o acessório dele na memória Né Porque vai que vem Então é aquilo Bem Spawnando aqui Dá pra ir ali Porque Tem bastante parede Então Eu acho que ajuda, né A área E Alguém nasceu aqui Esperei que seja, sei lá Ai, antiquária Não Toma Ai, que bom que ela é meio Diferente, né Amo Amamos E não usou nada do pau ainda Nossa Agora meu ping tá 190 Ai, gente O jogo ainda tá pod Não queria falar nada não Mas já falando O jogo tá horroroso ainda Ai, queridinho Você pode Nossa, gente 197 Tá explicado Por que eu parei de jogar Gozei Gozei nas costas dele Bofo Vou enrolar na teia Vou enrolar na teia mesmo Porque ele já fica aqui Junto, né Nossa Foi tão fácil Assim, gente Essa partida Ai, eu amo O pessoal tá decodificando Ainda Não custa nada Eu ir lá atrapalhar Mais uma cuspida Eu já Já consigo full presence Eu derruba esse lixo Ai, morreu Ai, eles desistiram Ai, vou ter que jogar mais uma, né Vou matar esse menino logo O menino O Pichir desistiu do jogo, né Não tem o que fazer, né Acabou pra ele Vamos lá matar ele, então Ai, a aranha é uma graça, né, gente Eu achava tudo, tudo, tudo É uma querida Uma querida Poderia ter evitado de gastar teia Poderia, mas a partida já tá ganha Então não tem por que economizar habilidade, né Agora é só ir lá matar o Whipping Claw E é isso Só não sei onde ele tá Talvez esteja procurando a dungeon Não sei Eu não sei onde tá a dungeon Pode ser que esteja ali Não tá aqui Você não vai pra dungeon? Vamos enrolar você na teia também E GGzão Vamos pra mais uma partida, então Que essa daqui foi tão fácil Que nem contou, né Consegui da TS e tudo mais Então foi do nosso unicórnio Bacana Jogo Show de bala Que barulho é esse? Parece que tão sapateando ou batendo chocalho Mas enfim É o patroller fazendo esse barulho? Ai gente, desculpa aí o ouvido de vocês Pede socorro A culpa é do jogo, né Porque o volume aqui tá no mínimo do mínimo pra mim O jogo pode Ou é o pet ali da bicha Esse lobo Deve ser Abaixa, ping Abaixa Isso Abaixa Cadê? Eu não vou perder meu tempo indo lá em cima Eu ouvi um barulho de raio Eu acho que é Meu Deus, tem dois forward aqui Caralho Vocês são foda, viu Espero achar Cowboy Que faroleide Caeta pra sempre, né Boneca roubada Não faz nada, né Quer dizer Não precisa fazer nada com ela Pra cair, tá Azul Isso aí, Cowboy Não vai laçar Não vai laçar Que não Ai, que delícia Arrasou Cowboy Ai, errei o gozo ainda da menina Sai daqui Tá me achando com cara de idiota Ai, mano Que bicha, viu Pronto Pronto Agora eu só preciso dar uma gozada Ai libera full presence Eu dou outra e hit É isso aí, fios É isso aí Deixa eu colocar essa porra aqui na teia Tá igual outra partida Essa daqui O pessoal tá trolando Mas aí que é bom Errei o gozo Nossa, que lacre Nossa, a faroleide ainda veio salvar Ai, esse povo tem muita coragem, viu Tem que ter muita coragem Não é verdade? Acabou, eu vou pra você Bufo Ah, tá todo mundo machucado Mas Deixa eu melhor ir neles mesmo Gente, 5 máquinas faltando Isso daqui Easy win Toma Aberração Falta outro Queria vir salvar, né Ai, é impressionante Ele tentar vir salvar Vamos lá Falou hoje Nossa Já terminaram Duas máquinas Cara Não, você Vem cá, forward Não se preocupe Eu vou levar você Eu devia ter ido no cowboy Era melhor ter focado ele Toma Acho que eles agora Vão se curar Provavelmente Eu acho que esse forward Já se levanta sozinho Será? Eu não sei Tem alguém aqui Eu acho que aquele forward Ele já se levanta sozinho Pra quem disse que a partida Tava easy win, né Como o cowboy já morre Se eu achar ele Eu mato ele logo Tem que focar o cowboy Agora é só uma gozada Nas tuas costas Tu morre Uma máquina Uma fucking máquina Ah, eu não acredito Que esse viado Ainda consegue Cancelar A minha teia Ah, bacana Jogo Já não basta Cancelar A porra da água Da Nayad Tem que cancelar A teia da aranha Também Que merda, mano Que merda Como é que eles conseguiram Virar isso aqui Eu não sei Que que essa bicha Que tá com o corvo Ah, já abriu o portão Porque é assim que abre Essa buceta desse portão Em 5 segundos, né É assim que faz Vem salvar seu lixo Duvido você Aberração do caralho Nojentos Enfim, não Ia ser easy win, né Mas eu quis dar uma chance Pra eles Não fui atrás do cowboy É o que dá você ter pena De lixo, né É o que dá você ter pena Se você joga de hunter Nunca tem a pena Viu, galera Nunca tem a pena Então você só se vote E aí E aí E aí Obrigado.